Música 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 Batalha Teste, Festival Bento e Dança Música Para acabar com Música 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 Final! Cadê a energia? Cadê a palma, hein? Rábio, última entrada Eu não quero ser um bom, mas o meu jeito é esse e eu sou mesmo assim Vejo tanta coisa errada e ninguém faz nada, fala só de mim Eu sou assim Eu sou assim Dizem que eu não sou de nada e que a minha estrada já está aqui Querem destruir o amor que eu consegui, sofrendo e guardei pra mim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Última entrada, Fernandinho Música 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 Vou seguindo meu caminho sem ligar pra tudo que eles vão falar Pois o que me importa é a fé que eu tenho e não vou mudar Eu sou assim 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 Eu não quero ser um bom, mas o meu jeito é esse e eu sou mesmo assim Vejo tanta coisa errada e ninguém faz nada, fala só de mim Eu sou Eu sou assim Júlia de ver Final break então Quem gostou faz Jurados Rogério Bico Vicky Obrigado a todos Obrigado.